Estamos aqui com uma coisa muito antiga, a árvore caiu aqui, a árvore caiu nessa parte aqui. É as Aventuras do Porim, aqui no Batovi. 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 É muito antigo, eu não sei explicar o que é isso aqui. O que guardavam na época, isso aqui na época dos escravos ainda. Não sei o que que é. Aqui no Batovi. Aqui no Batovi. Aqui no Batovi.